Bem-vindos no qual é a dica de hoje, Lili? Qual é a dica de hoje, Lili? Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, tá? Pra você que tá caindo aqui pela primeira vez no canal, seja bem-vinda, bem-vindo, espero que você goste, tá? E pra vocês que têm somado com o canal, isso mesmo, deixando o seu like, muito obrigada, uma eterna gratidão, vocês têm ajudado muito, muito, muito o canal, tá? Então, ó, vamos lá? Vamos lá, porque hoje nós temos uma super dica pra dividir, gente. E qual é a dica? Eu ontem postei um vídeo, né, onde eu fiz um kit, tá? Dando essa ideia aqui. E vocês me pediram pra poder tá trazendo, mostrando como que eu fiz esse acabamento. Eu vou tá trocando muito, muito dos meus laços por esse acabamento. Hoje eu mostrei pra minhas clientes e elas amaram, porque, gente, a criança, muitas das vezes, usa o laço com o cabelo molhado. Tem mães que moram perto da marizia, tá? E tem mães que querem lavar o laço. Quando eu criei esse kit, a intenção foi de fazer um laço pra que pudesse ser lavado pro dia a dia, pra bater, sabe? Aqueles laços. Agora, com as novas regras escolares, pra higienização, tudo mais. Porém, depois eu observei que vai muito além. Uma ideia, você começa a estudar e você vai vendo o quanto aquilo pode te favorecer. Então, o fato de você tirar o bico de pato, vai te dar a opção da cliente, quando começar a enferrujar, você simplesmente ela trocar, ela pedir somente pra trocar o bico de pato. Quando ela quiser lavar o laço, o laço não tem aplique, pegou a escovinha, lavou devagarinho. Não é pra fazer igual algumas clientes que eu tenho, né? Que joga dentro da máquina, não, hein? Já falei que se lavar o laço dentro da máquina, eu paro de vender. Pra você. Então, ó. Dá pra colocar no arquinho também, tá? Essa papeleta aqui, vocês me perguntaram muito sobre a opção, ó. Como que eu faço pra colocar quando é o arquinho, dois em um, tá aqui. Vou deixar a medida dessa papeleta na descrição desse vídeo, tá? E o link também onde eu dou essa dica aqui, que vocês têm me perguntado muito onde que eu compro. Eu não compro, eu faço. Então, ó. Tá aqui, olha. A sugestão pra vocês. Fiz ele estampado. Vou fazer kit semaninha, gente. Kit básico, sabe? Aqueles que a mãe quer pra usar no dia a dia, ó. Com os biquinhos de pato. Agora as ideias vão fluir e nós vamos embarcar nessa novidade, tá? Então, vamos lá. Novidade aqui, né? Não sei se existe, gente. Eu vi no comentário, tá? Que uma menina falou que como ela mora na área de Marizia, ela já tava trabalhando assim. Eu achei fantástico. Tô falando com vocês. Quando a gente divide ideias, a coisa soma. Você vai aprendendo, dividindo, multiplicando e somando. E no final, você vai crescendo juntinhas, tá? Então, vamos lá. Pra fazer, eu vou montar um boutique aqui rapidinho com vocês, tá? Esse boutique ali, eu fiz na fita número 9. E fiz ele de 60, tá? Ó. 60 centímetros, tá vendo? Eu usei duas fitas, tá? Você pode usar uma temática e uma lisa. Porém, aqui eu usei somente a fita jeans. E pra fazer o acabamento no meio, que é o nozinho, eu usei 12 centímetros e meio, tá? É a fita número 9, ó. Bico de pato, eu tenho duas opções. Tem esse aqui, de duas garras, que eu gosto, tá? Ele é de 6 centímetros. E tenho esse daqui, que é o de 7,5, tá? Os dois já estão encapados. Uma etiquetinha, se você, por acaso, precisar e não tiver com quem comprar, vou deixar o telefone de alguém que eu gosto muito, que sempre fez minhas etiquetas, que é o Samuca, tá? Deixar tudo isso na descrição. Então, vamos lá. Pra fazer o boutique, nós vamos dobrar no meio. Ó. As duas fitas juntinhas, tá? Perdão. Vamos lá. E vou selar. Meninas, faz esse teste. Faz um kitzinho, monta um mini vídeo, tá? Coloca na lista de transmissão do teu WhatsApp, diz, tá? A novidade. É um kit que você pode valorizar pela ideia e lucrar, tá? Porque ele não gasta, ele só gasta fita. Que gasta? Mas é fita, né? Então, vamos lá. Eu não faço, eu não costumo selar antes, tá? Antes de eu fazer essa dobra. Por quê? Olha aqui. Sempre sobra. Você vai fazer essa marcação aqui. Eu não uso cola, tá? Até porque essa fita jeans aqui, ela não adere, tá? 100% a cola. Então, vamos lá. E eu não gosto de trabalhar com cola. Então, ó. Cortei. Tirei a sobra de dentro. Vamos... Agora eu vou selar. Tá vendo? Na hora de selar, eu não gosto de queimar muito a fita pra não ficar dura e atrapalhar no... No acabamento, ó. Vou botar um alfinete nessa posição. Eu sempre coloco o alfinete aqui no encontro das duas fitas. Porque na hora da dobra não atrapalha. Porque se colocar aqui, você não consegue dobrar, tá? Vou pegar e vou virar a outra ponta, ó. Fazendo isso aqui, a parte de dentro, novamente, sobra um pouquinho, tá? Vamos lá. Agora, ó. Bora aqui. Agora, faço esse encontro. E vou colocar outro alfinete. Vamos lá. Ficando desse jeito, ó. Aqui, certinho, tá vendo? Feito isso aqui, deixa eu tirar esse alfinete aqui pra ele não atrapalhar. Você faz essa dobra e faz uma marcação aqui, ó. O mesmo. Nós vamos fazer desse lado. Ó. Aqui. Tá vendo? Agora, ó. Bora arrumar as fitas aqui. Peraí que eu bati o dedo aqui. Isso aqui, ó. Agora nós vamos colocar elas bem arrumadinhas. Uma por cima da outra, ó. Ficando essa distância aqui, tá vendo? A linha reta, hein? Agora, vamos descer e trazer aqui, aqui, tá vendo, ó. Desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu abrir assim pra vocês verem. Olha lá. Tá? Ó. Então, vamos lá. Pela parte de baixo, nós vamos colocar a agulha. Lembrando que, ó, eu estou segurando ele de baixo pra cima, tá? Essa parte aqui vai ser de baixo. O X que é o de cima. Então, ó. Um, tá? Ponto. Um, dois. Ó. Três. Tá? Deixa eu puxar aqui pra linha. E certinha. Ó. Três. Peraí que tem uma linha ali. Pronto. Três. Agora, o quatro eu trago pra cá, tá? Olha lá. Quatro. O quatro, ele é sempre mais larguinho, hein? Agora, o cinco é menos. E agora, o seis, tá? Saindo aqui. Ficando desse jeitinho aqui, ó. Agora, nós vamos tirar. Vamos lá? Tirando o alfinete. Virei, tá? Vamos fechar. Bora. Ó. Sem muito. Ele já sai armadinho, ó. Eu vou voltar por dentro. Pelo mesmo lugar que eu vi. Bora. Como tá calor pra puxar aqui a agulha. Olha atrás como fica, gente. E vou voltar novamente, tá? Bora lá. Pegando apoio na mesa. Não tá duro, não. É minha mão mesmo que tá escorregando, tá? Então, ó. Prontinho. Ele já sai armado, gente. Olha isso aqui. Olha que coisa mais linda que ele fica, tá? Ó. Bora fazer o boutique. Eu ainda vejo que tem meninas que falam assim, ele em um boutique fica maior do que o outro. Meus amores. Vai na marcação, pega na fé, faz a observação do alinhavo. O alinhavo é muito, sabe? E vamos embora, ó. Assim ele fica em cima. Assim ele fica embaixo ali. Agora nós vamos fazer esse acabamento aqui, ó. Acredita que tem pessoas que falam assim. Ah, eu tenho dificuldade de fazer esse acabamento aqui. Então, ó. Você vai pegar. Aqui é porque eu selei, tá? Você vai selar dobradinho assim. Dobra. Soltando. Nada de apertar. E vamos dar um nozinho. Vamos lá. Ó. Nada de. Aí você vai rodando a fita, ó. Deixa eu tirar aqui de trás. Ó. Você vai rodando a fita até você ver como que o nozinho tá bonitinho ali, ó. Eu gosto dele assim. Ó. Vamos lá. Olha que lindo. Viu? Ele dá um detalhe no laço maravilhoso. Agora nós vamos fazer aquele acabamento que eu mostrei pra vocês. Deixa eu até levantar, porque eu tava sentada. Mas pra fazer esse acabamento aqui eu gosto de fazer em pé. De cima pra baixo. Porém, gente. Quando você for usar a maquininha. Se você tiver em cima dela, evite puxar o cheiro da fumaça, tá? Então, vou colocar um pouquinho de cola aqui, tá? Vou colocar o acabamento aqui. Passando pra baixo. Olha lá, ó. Tá vendo? Agora nós vamos empurrar bem o laço. E vou unir as duas pontinhas, tá? Arrumando. Bem. Peraí. Encostou cola aqui. Olha lá. Olha lá. Prontinho. Tá vendo? Agora eu vou pegar essa pinça de pressão. Tá? Tá vendo aquilo ali? Nós vamos pegar aqui. Com jeito, tá? Isso aqui você vai... Vai pegar a prática pra ir fazendo, tá, gente? Ó. Nós vamos colocar o laço aqui dentro e vamos fazer isso aqui, ó. Vambora, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Deixa eu tirar aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu respirar. Porque eu não gosto de respirar essa fumacinha, não, tá? Então, ó. Tá? Com muito cuidado. Ó. Você vai fazendo isso aqui. Você vai selando, ó. Ali, ó. Viu? Selei. Ó. Tá bem selado. Tá? Deixa eu puxar pra cá. Finalizei. Tá? Agora nós vamos fazer o acabamento nele aqui. Tá? Então, vamos lá, ó. Bora. Vou colocar um pouquinho de cola quente. Ali. Que vai ajudar. E vou colocar a etiquetinha. Tá? Pra poder ficar bem bonitinho. Olha lá. Agora vamos testar pra ver se tá legal. Vou botar esse bico de pato aqui, ó. Vamos lá, ó. Ok. E até ajudar a etiqueta a secar. Olha ali. Vamos virar. Prontinho. Tá? Já tá certinho. Arrumadinho. E prontinho. E prontinho. E prontinho. Mais um laço pra eu colocar no kit. Semaninha, gente. Kit é esse gins claro. Esse florido. O rosa. E assim eu vou montando, tá? O que eu quero trazer é um diferencial, tá? Ó. Vamos tirar. E vou colocar o outro lá, ó. Viu, ó. Ok. Tá vendo? É o diferencial. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante, tá? Ah, Lili, onde eu encontro dessa maquininha? Sei lá. Tá? Bom, eu tenho um site da Pintando e Bordando, tá? Esses dias tava na promoção, tá? Tava na promoção. Compensa. Eu agora vou tá fazendo muitos trabalhos assim, tá? Quero mudar. Depois que eu fiz essa pesquisa com as clientes, que eu vi, tá? O quanto elas gostaram da ideia de poder tá trocando o bico de pato. Eu vou tá aderindo aí. Eu vou tá analisando e aumentando, tá? Gente, a questão é essa. E ir se adaptando e ir modificando. E vou trazer aí outras ideias pra vocês de RN também, tá? Assim, que eu já tô com essa ideia na cabeça, hein? Então, vamos lá? Um beijo. Fiquem com Deus, tá? E a mensagem que eu deixo pra vocês hoje é... A mensagem é... Se você pode sonhar, você também pode fazer, tá? Porque na vida eu entrego, confio, aceito e agradeço. Se você tem fé, vai atrás. Faz. Porque Deus ainda realiza sonhos. Um beijo, tá? Deixe nos comentários o que vocês acharam desse kit. Se vocês têm ideias. Se vocês... Tudo. Deixe a sua opinião que eu vou tá lendo tudinho, tá bom? Ó. Beijão no coração. Fica com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.